Conheça a K12, uma caixa de som com karaokê e microfone Simplesmente tudo o que você precisa Com seus carregamentos tipo C, ela é uma caixinha extraordinária e diz ser profissional para o seu uso Então no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre ela Bom, essa caixinha de som aqui é bem pequenininha, como vocês podem ver Vem com uma alça bem simples, mas tem muitas conexões e qualidade A conexão dela é via P2, via cartão de memória ou até mesmo Prendive aqui, onde temos USB, né? Infelizmente, as entradinhas tipo C é um pouquinho torta, mas dá para carregar Por que que é um pouco torta? Eu peguei um modelo mais barato E aconteceu que vem com zerinho de fábrica, que seria as estampas, né? E a entrada ali tipo C está torta Mas se você quiser comprar ela ali por R$60, R$70, vai vir 100% top, ok? Ela é para uma ocasião festa, mas no sentido brincadeira, né? Já que o volume é apenas 6 watts, então não vai agradar todo mundo E vocês vão ver comigo o som dessa bichinha funcionando em execução Para ligar ela nesse botão aqui, ó, da primeira fileira, o do meio Depois que tu segurar você solta E ela simplesmente já vai ficar com esse LED, que não é tão estourado, mas no vídeo não parece, né? No vídeo parece bem claro, mas não é tão assim, é um LED bem bonitinho Tem várias opções de LED, acho que é aqui É aqui mesmo Esse botão, ela muda Aonde tem esse LED aqui que vai mudando assim Tem esse aqui que vai mudando geral Mas meio devagar, né? Esse aqui que é o principal E inclusive desliga Se eu não me engano Se eu não me engano, para desligar tem que segurar firme Mas enfim, são várias opções muito interessantes aí Aí, ó Mudando LED geral bem rápido São 5 opções Aí ela desliga Show de bola Ah Lucas, eu quero economizar energia Eu quero que ela dure mais tempo Então desliga o LED que vai durar mais tempo Com o LED ligado, durou apenas 1 hora e meia O que não é aquelas coisas, né? Aqui a gente tem os microfones Sim, os microfones são desse tamanho aqui Nem muito grande, nem muito pequeno Simplesmente eu ligo eles aqui Eles tem uma bateria portátil Olha Que isso, meu filho No volume máximo No volume máximo O microfone ficou bem estouradão Pegou bastante eco Aqui está o volume máximo Não dá para usar no volume máximo Fica muito chiado E ele tem esse eco Muitos perguntam Como tirar o eco? Alguns dizem que é simplesmente Apertando nesse botão Diminuindo aqui E daí apertando Para confirmar Será que tirou o eco? Ué A minha voz ficou mais grossa Isso aqui parece que mudou Algum modo Modo Oi Oi Que tal? Ela tem vários modos De voz Mas A questão de tirar o eco Está complicado Eu posso diminuir sim o volume Para deixar menos estourado Daquele jeito que vocês viram Mas igual vai ficar com um pouco de arco E pode ser que atrapalhe, ok? Assim como pode ser que não atrapalhe Vai depender muito da ocasião Claramente Funcionam os dois microfones Eu posso usar os dois no mesmo tempo Então você pode cantar com alguém Mas lembre-se Isso aqui não é Um som mil maravilha É mais para você brincar Ou até mesmo dar para Alguém mais pequeno Está também para você treinar Por exemplo Se você quer cantar em algum lugar E não está muito preparado Sim Você pode treinar em casa Para ver qual é a experiência De cantar no microfone Como é que poderia ser É Dá para treinar, né? Em um playback Bem legal Vou desligar aqui Nosso microfone Lucas, esse microfone Ele liga via bluetooth Como é que funciona? Simplesmente ele tem uma conexão Com a caixa Mas não sei se você pode Usar ele via bluetooth No seu celular, por exemplo Seria bem bacana Na verdade, né? Atrás Além do seu modelo Que é o K12 Ela mostra Uma luzinha para dizer que está ligada Assim como para carregar Essa luzinha fica ligada vermelha E depois desliga Aqui a gente tem um equalizador Chama assim Que é Onde entra o som Aqui sai Está me entendendo? Então aqui vai sair o som E aqui vai sair Tipo O eco do som O que estraga um pouco Porque traz aqui Um volume bem estourado Vocês vão ver na prática Nela tem o rádio FM Que é aqui nesse M Tem o mais e menos Para o volume Vou também mudar Alguma play slide Depende do caso Aqui a gente tem Os seus leds Como eu mostrei O modo ligar O modo passar O modo ligar aqui Tem o modo passar E também a gente tem Os microfones Então se caso O microfone está ligado Eu posso apertar aqui Para desligar No caso Ela desconecta Dos microfones Bem legal Ah então caso Eu não estou encontrando O microfone Eu acho que não está funcionando O que eu posso fazer? Aperta nesse botão Que as vezes pode estar Desligado essa função Ok? A caixa dela é essa aqui Mas não posso Ficar mostrando tanto Porque tem vários Modelos de caixa Que vendem Vem bem embaladinho Inclusive com cabinho Tipo C Que não é lá Aquelas coisas Mas dá para quebrar um galho Caso você não tenha Um cabinho aí Para utilizar Ok? Tchau 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 aí tem um somzinho mais ou menos vai focar um pouco melhor ali na capela ok mas para tipo musicão de grave essas coisas não vão falar muita coisa vocês podem ver é uma caixinha razoável pelo preço vale muito a pena tem aí os dois microfones que é bem interessante se você quiser apenas um microfone tem também essa opção várias cores o que eu gostei dela são as funções os tipos de entrada esse led inclusive ele sincroniza com a música você pode reparar que ele pisca de vez em quando conforme a música vai tocando e é claro a gente tem vários modelos de led então a gente vai procurando qual a gente acha melhor mais legal mais atraente para aquele momento adequado o que eu achei bem espetacular e com certeza indica essa caixinha para você aí que quer fazer algum teste né é quem sabe tá iniciando que é tentar treinar em casa algo do tipo ela contém os pezinhos aqui para deixar firme em algum lugar parado e tem também uma alça por mais que não seja de muita qualidade tá pro gasto vem comprar a sua